Boa tarde, começa agora o Conexões dessa segunda, dia 30 de setembro. Hoje nós vamos falar sobre as repercussões do discurso do Brasil na Assembleia Geral da ONU. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste ao vivo na TVUFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros, longos e lisos e olhos também escuros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação aqui no estúdio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé. Atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho e também com uma tela bem no centro. Agora essa tela mostra o nome e a logo do programa e daqui a pouco é nela que serão inseridos o nosso entrevistado e as nossas matérias. Bom, e para a gente começar o nosso programa de hoje, a gente vai direto para o nosso giro de notícias. Em todo o país, mais de 4 milhões de crianças, de 0 a 3 anos de idade, estão em grupos considerados mais vulneráveis e que deveriam ter o direito a creche priorizado. Essas crianças representam 45% do total, de quase 10 milhões de crianças brasileiras nessa faixa etária. E as crianças em vulnerabilidade vivem em famílias em situação de pobreza, monoparentais, ou seja, com apenas uma pessoa responsável, uma mãe, um pai. E também, essas famílias, o cuidador principal trabalha ou poderia trabalhar caso houvesse uma vaga na creche. As famílias também consideradas em vulnerabilidade são aquelas com crianças com deficiência. Esses dados são do Índice de Necessidade de Creches, que foi desenvolvido e criado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com a Quantis, para apoiar o planejamento de políticas públicas. E essa pesquisa traça um panorama do país, das condições sociais e econômicas das famílias e das crianças. O INC é calculado em cada estado e em cada capital. E, por exemplo, ele mostra que o Piauí é o estado com a maior necessidade de creches, com 53% das crianças em alguma das situações consideradas nesse estudo como prioritárias. Já Rondônia é o estado com a menor porcentagem de crianças nessas condições, com 32%. E agora, falando de eleições, os eleitores que não estiverem nas próprias cidades, nas cidades em que votam, né, no primeiro e no segundo turno das eleições, não poderão votar. Essa restrição ocorre porque não há possibilidade de voto em trânsito nos pleitos municipais. Só lembrando que o primeiro turno das eleições será nesse domingo, e o segundo será no dia 27 de outubro, nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Para ter segundo turno, nenhum dos candidatos à prefeitura nesses municípios vai ter atingido mais da metade dos votos válidos. E pelas regras eleitorais, o eleitor que não estiver no domicílio deve justificar a ausência na votação. O prazo para a justificativa é de 60 dias depois de cada turno, que conta como uma eleição. Quem não votar no primeiro, pode votar no segundo. E deixar de votar e justificar nos dois turnos, acarreta em duas faltas. A partir da terceira, sem justificativa, o eleitor é considerado faltoso e pode ter o título cancelado nas próximas eleições. Os eleitores que estão no exterior não votam, portanto, e não precisam justificar. A Sociedade Brasileira de Cardiologia afirma que cerca de 400 mil pessoas morrem por ano por causa de problemas cardiovasculares. Mas cerca de 80% deles poderiam ser evitados. Por isso, é recomendado um check-up anual para todas as pessoas que não tenham sintomas e nem histórico de doenças dessa natureza. Esses exames devem ser feitos com intervalo menor para quem já apresenta sintomas ou tem um histórico familiar. O sedentarismo, o excesso de peso, má alimentação, tabagismo, consumo excessivo de álcool podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares. É necessário também estar atento aos possíveis sintomas, que incluem falta de ar, dor no peito, inchaço, tontura, palpitações ou desmaio. Caso você ou alguém próximo apresente esses sintomas, procure um médico. Bom, e mudando de assunto, todos os anos, desde 1945, a Assembleia Geral da ONU reúne líderes de 193 países na sede das Nações Unidas, nos Estados Unidos. A ideia é que eles conversem e trabalhem em colaboração para tentar resolver problemas mundiais. Nesse ano, o presidente Lula representou o Brasil. Veja mais detalhes na nossa matéria. Ainda está aqui paralisada na nossa tela. A gente vai, então, para a nossa entrevista. A gente vai continuar falando desse assunto na entrevista. E, daqui a pouquinho, assim que possível, a gente mostra para você como é que foi essa fala do presidente Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas. Para falar sobre esse discurso, a gente conversa com o professor internacionalista, Carlo Patti, que é professor da Universidade de Pádua, na Itália, e também professor dos programas de pós-graduação em História, em Ciência Política e em Relações Internacionais, aqui na UFG. Olá, professor. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo mais uma vez ao Conexões. Olá, olá. Boa tarde. Bom dia para vocês, Camila, Diego. É um prazer. Eu me apresento rapidamente também uma descrição. Sou homem branco, de óculos, cabelo curto, barba curta, de palito cinza e uma camisa azul claro. É um prazer estar com vocês hoje e falar desse tema tão importante. Bom, professor, já que a gente vai ver a matéria daqui a pouquinho, queria que inicialmente o senhor falasse qual que é a importância dessa assembleia, como que os países discutem, os países têm pesos iguais nessa discussão, existem diferenças entre países mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos nessa discussão global. Explica para a gente. Então, esse é o encontro tradicional, desde 1945, dos membros da Organização das Nações Unidas, que surgiu das cinzas da Segunda Guerra Mundial, para a decisão dos vitoriosos. Então, já isso nos leva a dizer que o peso dos países principais, o peso principal dos países mais poderosos, que são os países, para informar os nossos ouvintes, que estão assistindo, que são os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, então Estados Unidos, Rússia atual, Grã-Bretanha, França e China. Esses são os países que ainda hoje têm o maior poder militar, aos quais se acompanha quase 198 países que compõem a Assembleia Geral como um todo, ou seja, todos os países que desde 1945 se tornaram independentes e que se tornaram membro dessa que é a organização internacional mais importante e que têm uma vocação universal e têm como objetivo garantir a paz e a segurança internacional. Então, tem uma diferença de peso entre os países, com certeza, ligada ao poder não exclusivamente militar, mas também econômico e político que esses países possuem. O Brasil é um dos países que está tendo sempre mais peso no sistema internacional e nas Nações Unidas. Então, é um país também para o qual tem os holofotes internacionais. As palavras do presidente Lula, um dos principais líderes mundiais, sobretudo neste ano, são bastante importantes, com uma repercussão que pode ser importante num foro que podemos definir em crise no momento em que a paz e a segurança internacional é posta em xeque em várias áreas do mundo. Professor, agora sim a gente vai conferir o nosso material que vai explicar um pouquinho para o nosso público quais foram as falas do presidente Lula, algumas delas, né, claro, aquelas que a gente destaca como mais relevante. Então, confira agora na nossa matéria como é que foi a participação do Brasil na Assembleia Geral da ONU realizada na semana passada. Pela terceira vez, o presidente Lula representou o Brasil na Assembleia Geral da ONU. Dos seis dias de atividades, o político participou de cinco. Chegou em Nova Iorque dia 21 de setembro e retornou ao Brasil na última quinta-feira, dia 26. Antes de continuar pensando em nosso público cego e de baixa visão, eu vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Seguindo, por tradição, o representante do Brasil foi o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU. O presidente Lula falou sobre desastres climáticos, criticou as guerras, defendeu mudanças na ONU e ainda destacou que considera importante a presença do líder da autoridade palestina. Logo no começo do discurso, o presidente defendeu que o mundo invista mais em resolver crises humanitárias e menos em guerras. Os gastos militares globais cresceram pelo nono ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Estes recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. O presidente também defendeu a luta pela democracia, condenou o extremismo e destacou o banimento da rede social X do Brasil, por decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, depois de que a empresa não cumpriu a legislação nacional. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. Depois da Assembleia, ocorreu uma reunião do G20, aberta a todos os 193 países membros das Nações Unidas. Neste ano, o Brasil presidiu o encontro que teve como foco debates sobre uma reforma que torne o G20 um espaço mais inclusivo. Os integrantes aceitaram, por unanimidade, analisar um documento apresentado pelo Brasil que inclui propostas de mudanças. A comunidade internacional está correndo em círculos. Não conseguimos responder aos desafios globais, porque trocamos o multilateralismo por ações unilaterais ou arranjos excludentes. Não trabalhamos juntos porque as instituições multilaterais estão desacreditadas. Para romper esse ciclo vicioso, precisamos de coragem para mudar... Então, a gente volta a falar com o professor internacionalista, Carlos Patti. Professor, como é que o senhor analisa essas falas do presidente? Ele fala de liberdade de imprensa e de expressão, citando o caso do bloqueio do X aqui no Brasil. Fala também da guerra na Ucrânia. Fala sobre a importância de investir mais em soluções de problemas e não em guerras. Como é que o senhor analisa a fala do presidente Lula no contexto internacional? Então, a fala, acho que é uma fala bastante esperada do presidente Lula. Lembramos que o Brasil tem uma posição em destaque este ano, porque está organizando o G20, ou seja, a reunião, a cúpula dos 20 países mais importantes, digamos assim, das 20 economias mais importantes. Então, tem um papel de destaque por isso. É um discurso que podemos definir tradicional, de um lado, porque há uma crítica forte daquele que é o sistema da ONU, que é uma das críticas tradicionais que o Brasil move desde a década de 60, né? Então, podemos comparar esse discurso com um discurso feito na década de 60, onde estávamos também na beira de um possível conflito de proporções muito grandes com enormes gastos. Ou seja, estamos falando daquele que era o período da Guerra Fria. Mesmo tipo de crítica. Por que gastar dinheiro em armas quando os problemas são outros? Na época era o desenvolvimento, ainda é, mas os grandes desafios para a sobrevivência da Terra são ligados a mudanças climáticas, né? Então, a questão que o Lula põe é uma questão de sobrevivência. Talvez tenha um ponto muito importante que tem que ser também destacado, que não foi pontuado neste momento. Ou seja, a tentativa, a proposta brasileira que é muito importante de taxar as grandes fortunas, né? Os super-ricos. Esse é um ponto que eu acho que é central. É central para um país que tem grandes contradições com o Brasil e que tem que tentar deixar a faixa de pobreza, né? Vocês já indicaram antes dessa matéria, aquele que é o problema, grandes problemas sociais, por exemplo, creches, etc. Em maio deste ano, foi publicado por parte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento um relatório que diz que o mundo nunca foi endividado tanto como agora. Então, podemos enfrentar em breve um período de carências de recursos enorme. E essa solução do Lula acho que possa ser muito importante, né? Porque há essa necessidade, de fato, de encontrar recursos e de evitar um grande endividamento do Brasil e dos países pobres. O outro ponto importante que o Lula colocou é, claramente, aquele das guerras, né? Esse é um ponto tradicional. O Brasil se coloca como um país mediador, mas claramente protege aquela que é a causa do povo palestino. A primeira referência que o Lula fez foi cumprimentar o presidente da Autoridade Nacional Palestina. E depois, o terceiro ponto, acho que é muito importante, que é um desafio sistêmico, que é esse da inteligência artificial. É um desafio sistêmico que não é ligado exclusivamente ao problema do X, mas aquele que é um desafio que é interno, doméstico, de como regulamentar a inteligência artificial, que possui uma centralidade no nosso dia a dia, mas também naquelas que são as transformações globais. Então, esse é um sistema importante. Hoje é o X, amanhã pode ser outra tecnologia. Então, acho que esses são pontos muito importantes que o presidente Lula abordou. é questão de difícil solução. Então, um discurso entre a tradição e aqueles que são os desafios do futuro. Bom, professor, a gente infelizmente tem que encerrar a nossa entrevista, mas gostaria de conversar mais com o senhor sobre isso. Acho que as pessoas também se interessam por esses assuntos, mas queria agradecer aqui também o professor internacionalista, Carlo Patti, que é da Universidade de Pádua, na Itália, e também professor dos programas de pós-graduação em História, em Ciência Política e em Relações Internacionais aqui da UFG. Obrigada, professor, que está falando com a gente desde a Itália, né? Muito obrigada e seja sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. Bom, e a gente continua o Conexões falando um pouco do nosso cenário aqui local. O governo de Goiás criou o programa Quita Goiás, que permite a negociação de dívidas tributárias relacionadas a ICMS, ao IPVA e também ao ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Isso tudo sem necessidade de uma ação judicial, né? Para renegociar as dívidas. O programa oferece descontos de até 70% para pessoas físicas e microempresas, com parcelamento de até 145 vezes. Já para empresas, essa possibilidade de desconto é de 65% e o parcelamento é em até 120 vezes. E esse programa deve começar a valer nos próximos 90 dias, já que ele já foi aprovado. Ele começa a funcionar assim que a Procuradoria-Geral do Estado divulgar regulamento e também convocar os contribuintes. O objetivo é facilitar a regularização de dívidas, reduzir processos judiciais e aumentar a recuperação da dívida ativa, que atualmente soma cerca de 35 bilhões de reais. Bom, chegou a hora de falar sobre esporte. O Doutores da Bola trazem informações sobre a luta do Atlético Goianiense para escapar da zona do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, meu nome é Johnny Cangirana, eu sou membro da equipe Doutores da Bola. Eu sou homem negro, de pele clara, tenho olhos castanhos bem claros, meu cabelo é escuro e também uso barba. Aqui, no estádio Antônio Scioli, agora há pouco, o Atlético Goianiense venceu por 1 a 0, o gol de Janderson. Foi um jogo muito complicado, muito amarrado, muito físico. Foi um jogo também de duas equipes que estavam na Série B, estavam na zona de rebaixamento contra a Série B, duas equipes que tentam escapar dessa zona. Foi um jogo muito nervoso, teve muita reclamação do Fluminense após o fim da partida. O Atlético Goianiense vence 1 a 0, se mantém vivo no Brasileirão, mas, torcedor, fique de olho que tem que vencer todos os jogos. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua presença, a sua audiência. E antes de me despedir, só gostaria de agradecer, em nome da equipe da TV UFG, ao Diogo Marques, a Ruth Santana, que vocês viram aí com a gente nesses últimos meses e anos, fazendo interpretação, tanto aqui no Estúdio do Conexões, quanto também no Mundo UFG. Eles nos deixam hoje, mas a gente, claro, vai continuar contando sempre com o auxílio deles e agradecendo a participação. E a gente agradece também a professora Franciele Oga, que você já viu apresentando o Conexões, e que é nossa parceira também e que nos deixa hoje. Muito obrigada a todos vocês, Diogo, Ruth e Fran. E a gente, claro, espera encontrar vocês em outro momento do caminho. Muito obrigada pela sua presença. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho